Música Reduza suas medidas com mais eficiência com a Crio Slim. Cada sessão tem duração de 60 minutos. Em uma única sessão, você já percebe os resultados. Agende a sua consultoria estética gratuita e conheça os melhores tratamentos para deixar você ainda mais bonita. Numa publicação bimestral e com uma tiragem real de 10 mil exemplares, a atual Magazine possui um conteúdo diversificado com nossos colunistas. Wilson Toledo, Bia Barros, Jorge Lordelo, Solange Frazão, Professor Marins, José Luiz Tejom, Minoro Kimizuka, Fábio Arruda, Gil Fluentes, Anderson Magalhães, Patrícia Iroles, Adriana Argentino, Tori Bucco, Deni e o Christian Peterman. Temos ainda as colunas de saúde e estética, eventos, esporte, espaço gourmet, entre outros. Garanta já seu espaço na atual Magazine. Mais informações, www.fullred.com.br Música 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 O comércio de madeiras Piaça está no mercado há mais de 17 anos, atendendo o Mogi das Cruzes e toda a região do Alto Tietê. Música A piaça possui o maior estoque da região de Mogi e Alto Tietê e a maior variedade de telhas. Música Meu nome é Alfredo. Eu sou construtor, engenheiro também e já faz um bom tempo, acho que mais de 10 anos que eu venho lidando com obra, com construção e uma das madeireiras aqui da região que eu tenho sempre procurado, principalmente por causa da qualidade, é claro, bom preço, qualidade sem negar que a madeira tem, a piaça tem. Música 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 A qualidade, a questão de entrega também, nunca tive problema nesses 10 anos. Razão pela qual que eu venho constantemente aqui e muitas vezes nem venho aqui para comprar, venho para tomar um café aqui com o pessoal e principalmente com o pessoal aqui de vendas. Primazia, né, é, com relação aos, a qualidade inegável. Então recomendo sempre, olha que eu conheço aqui quase todas as madeireiras e nunca me deixaram na mão. Música Fazer parte do Grupo Obra Prima Tem sido um cartão de visitas para a nossa empresa, atraindo assim novos clientes por conta do selo de qualidade. Música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Suns in my head, but now I'm in mine You put me on pause, I'm trying to rip off Oh, 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 oh Every night Break it down Every night I Have a sick dreamer Hatching supply Scheming some scheme Oh, yeah